Música Boa noite, no dia 2 de outubro mais de 8 milhões de eleitores dos 497 municípios gaúchos vão às urnas escolher os seus prefeitos e vereadores. Todo o processo eleitoral deste ano será comandado por uma mulher, o que acontece pela primeira vez na história do Estado. O Frente a Frente de hoje conversa com a desembargadora Lizelena Ribeiro, a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Participam do programa os jornalistas Karen Misculim, diretora executiva da revista Voto, e Flávio Ilha, correspondente do portal UOL em Porto Alegre. Desembargadora, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, é um prazer. Desembargadora, duas novidades, né, esse ano, novas leis e pela primeira vez uma mulher, né, no comando de um pleito aqui no Rio Grande do Sul. E eu perguntaria, eu começaria a perguntar para a senhora sobre a situação da mulher, né, na política, tendo em vista que, apesar de ter uma obrigatoriedade de 30%, né, de representatividade nos candidatos, né, devem ser femininos, a participação da mulher nos cargos eletivos ainda é pequena, né. Como é que a senhora avalia essa situação? A senhora, como uma mulher que vai comandar todo o processo agora? Nós temos hoje no Brasil 10% de mulheres prefeitas. E hoje em dia a gente vê que a mulher está em todos os segmentos da sociedade. E eu imagino que a gente pretende que se estenda isso e que com competência consiga se eleger para outros cargos também e que nós tenhamos sucesso nessa campanha que o TSE está fazendo no sentido de que mais mulheres devem se candidatar para atingir o mínimo previsto na lei. E o curioso também é que as mulheres são a maioria do eleitorado, né? Maioria do eleitorado. 53% do nosso eleitorado é feminino. Tizia, é um prazer, né, em conhecê-la. Obrigada pelo convite. Em relação a essa presença feminina, tem pesquisas que mostram, inclusive, que é a mulher que define o voto da maior parte dos familiares, né? É a mulher que define o voto dentro da família. Por outro lado, a gente vê que nos próprios partidos, as mulheres fazem parte dessa base de contato com a sociedade, de contato com o eleitor. Normalmente são elas que estão lá no dia a dia, né, na ponta do eleitorado, mas na hora de se candidatar, ou tem uma resistência por parte das próprias mulheres, ou tem uma resistência dos próprios partidos, né? Porque muitas vezes elas não conseguem chegar na cúpula, como se diz, partidária, porque elas são deixadas assim, naquele plano que é fundamental, que é o contato direto com o eleitor, mas não conseguem chegar na cúpula. A senhora acha que com as cotas, que as cotas mudou um pouco isso, que beneficiou a mulher ou ainda não? Acho que sim. Acho que beneficiou a mulher. O partido está procurando mais mulheres para se candidatarem. Agora, tenho certeza que é um desafio que envolve toda a sociedade brasileira, né? A senhora acha que a cota de 30%, ela é positiva, apesar de nunca ter sido alcançada, só em casos raros, assim, ela tem sido uma experiência interessante, ou ela, de alguma forma, artificializa a participação feminina na política? Porque a participação feminina existe em todas as esferas, não necessariamente na política partidária, né? Então, isso não artificializa um pouco, na sua opinião? O ideal seria os 30%. Nós não conseguimos em nenhum dos segmentos. Nenhum dos segmentos. Mas a gente pretende os 30%. Acho que é importante que a mulher esteja presente também nessa representatividade. Mas a senhora acha que foi, tem sido uma experiência positiva? Acho que tem sido uma experiência positiva. E o que a gente vê no TRE, o Ministério Público Eleitoral tem feito um trabalho junto aos partidos nesse sentido. porque, inclusive, tem uma verba específica, né? Para tratar do assunto. E eles têm feito, o nosso procurador eleitoral, tem se reunido com os candidatos e com os partidos e com os líderes partidários aqui, dizendo da importância e tentando, em apoio também com o TSE, que está fazendo essa campanha, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver a campanha da mulher na política, está tentando conseguir, e o objetivo é que a gente consiga os 30% esse ano. É, porque parece que falta uma motivação das próprias mulheres, né? Isso que eu percebo. Não sei se você não está com pouca sugestão, se não seria quase fazer uma campanha diretamente para as mulheres, né? Eu percebo que mesmo com as cotas, assim, existe uma resistência muito grande, até porque o setor, a política está muito desgastada. Eu vejo que por mais que os partidos tentem, né? preencher as cotas, as próprias mulheres estão muito resistentes, elas preferem ficar nessa retaguarda do que irem à frente e concorrer a cargos eletivos. É, e o que tem demonstrado o resultado é que não têm sido eleitas as mulheres, né? As candidatas, o percentual é pequeno e eu acho que isso já é um desestímulo também, né? Porque é um pouco isso que você falou, né? Da coisa artificial das cotas. Porque os partidos indicam para preencher as cotas, mas o apoio necessário, né? Tanto da base financeira, como do trabalho partidário, não sei se chega para a mulher. Por que a senhora atribui que... Aqui a senhora atribui o fato de nunca ter se alcançado esse nível estabelecido na cota, né? Existe realmente preconceito contra a mulher na política? A política é um território masculino, machista, é um território excludente, é um... Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que ainda é machista. E o fator de ela não ser eleita, que é o que tem nos mostrado as últimas, acho que desestimula totalmente. Mas aí o eleitor também é machista? O eleitor é machista. Também, também, me parece que também. Então, nós temos uma sociedade machista. E dentro do tribunal a senhora percebe esse machismo? Não, no tribunal não tem. Nós temos várias mulheres juízes, não tem nenhuma diferença. É, porque tem, inclusive, a gente diz que mulher não vota em mulher, né? Então, é o... Dizem, né? Aí começa... É, tem, inclusive, esse ditado. Então, é uma barriga não ser superada. Eu acho que isso é o mais importante, porque se nós tivéssemos várias mulheres eleitas... A senhora falou em 10% os cargos majoritários, os proporcionais... Prefeito, no Brasil, tem 10% mais. E nos proporcionais tem... A senhora tem ideia? Não lembro. O percentual, mais ou menos, de presença, me parece que é um pouco menor, até você, olhando rapidamente a nominata, assim... Não me lembro. Com essa crise política que o Brasil tem vivido, não só candidatas femininas, mas candidatos, de uma maneira geral, serão em número menor nesse pleito do que em pleitos anteriores? Não. Vocês têm percebido alguma coisa nesse sentido? Não, a nossa previsão, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter cerca de 28 mil candidatos. Isso é maior que a última eleição municipal? É maior que a última eleição municipal. 28 mil candidatos. O Rio Grande do Sul já é o quarto colégio eleitoral do Brasil. E a que se atribui essa procura de candidatos pela disputa de um cargo público? Acho que a situação do Brasil... Acho que é, mas tem muitos candidatos a vereador. E o nosso interior, é... O nosso interior não é tão pacífico assim, né? Sim. A eleição, a política é mais latente, né? Muito mais, é. Diz, embargadora, a senhora acredita que deveria haver mudança na legislação exigindo maiores critérios para os candidatos a cargos políticos? Por exemplo, a gente teve um caso emblemático no Brasil que foi quando o deputado Tiririca foi eleito, né? Que ele não sabia escrever corretamente, né? Então, surgiu toda uma polêmica que ele tinha assessores que precisariam escrever para ele, inclusive ler e interpretar os projetos de lei. Ele mal conseguia escrever o seu próprio nome. A senhora acredita que se houvesse critérios, como, por exemplo, exigência de universidade ou de segundo grau completo, melhoraria um pouco mais, pelo menos, assim, o nível não só da política, mas também da corrupção e o desgaste da classe política no Brasil? Eu acho que talvez melhoraria a qualidade, o nível dos nossos políticos, mas não ia representar exatamente o Brasil, né? Porque o nosso país, temos quantos analfabetos, quantos... Que não é o caso, porque o Tiririca nem foi classificado como analfabeto, né? Ele era o analfabeto... Ele era o alfabetizado o suficiente e correspondeu a todos os requisitos que a Constituição prevê, né? Então, eu tenho a impressão que uma alteração, uma exigência para que o nosso político fosse mais culto, talvez não fosse representar a nossa sociedade em definitivo. Eu tenho uma ideia de que deveria ter curso superior, pelo menos, né? Mas aí fica difícil, né? Porque são os que fazem as nossas leis, né? Deveria ter uma exigência, assim como se tem para um concurso de juiz, um concurso de procurador, um concurso de promotor, né? São as pessoas que fazem as leis que vão reger os brasileiros. É uma coisa um pouco contraditória, né? A maioria dos citados na Lava Jato tem curso superior e tem... E estão na Lava Jato. E estão na Lava Jato. Quer dizer, isso não é um requisito... É por isso, se sentiam... Não é garantia de idoneidade. Não é um requisito de honestidade. Mas, assim, desembargadora, o que muda, assim, em termos legais para o eleitor entender? O que muda especificamente da última eleição presidencial que a gente teve há dois anos para essa eleição de agora, né? Há uma série de restrições em termos de propaganda, em termos de divulgação de candidaturas, em termos de doações. A senhora pode fazer um resumo geral, assim, para o eleitor saber o que ele... Essa reforma feita em 2015 alterou vários aspectos da nossa eleição e que terá influência direta agora, já na eleição de 2016. A principal alteração legislativa é em relação à doação de campanha. A nossa campanha vai ser mais pobre. Vai ser mais pobre. E, hoje, empresa jurídica não pode, nenhuma empresa pode fazer doação. Então, a campanha vai ter que submeter à doação de pessoa física, que é o limite de 10% do que declara. E a pessoa jurídica poderia fazer doação para o fundo partidário, que é a exceção da norma, que continua previsto, sem valores, sem teto. No entanto, essa doação é feita ao fundo partidário, que é administrado pelo TSE, e o TSE distribuiria o valor doado proporcionalmente à representatividade de cada partido. Então, a nossa campanha vai se valer de doação física, que representaria, hoje, 5% das doações, porque a maioria é empresa que doa. Então, nós temos esse dado, que é 5% apenas pessoa física, e fundo partidário, que o fundo partidário, como eu disse, é distribuído pela representatividade do partido. Então, certamente, vai ser uma campanha mais simples. O eleitor vai ter que ficar atento aos pormenores, vai ter que assistir o programa, a propaganda eleitoral pela televisão, vai ter que assistir o rádio, vai ter que ouvir o rádio, vai ter que ter... O candidato vai ter aquela proximidade, mesmo sendo uma... Mesmo porque um prefeito, um vereador, toda a comunidade conhece. Então, vai ficar muito restrita a nossa campanha. Até que ponto a senhora acha que as empresas, na verdade, foram banidas do processo eleitoral? Sim. De certa forma. Até que ponto a senhora acha que essa modificação contribui principalmente para o eleitor? Porque o eleitor, no meu ponto de vista, até será um pouco prejudicado pelas alterações, inclusive porque as campanhas diminuíram. E a gente vai ter menos tempo para ter contato com os candidatos. Então, a menos que as pessoas já tenham um interesse pela política muito grande, acompanham seus candidatos, nós teremos pouco tempo para acompanhar a política. O que a senhora acha, em que ponto a senhora acha que vai melhorar as empresas terem sido excluídas desse processo? Na verdade, eu não vejo muita melhora. Eu concordo integralmente contigo. Acho que vai prejudicar até o entendimento do eleitor acerca dos programas de partido, de programas de candidatos. O que a reforma que a gente chama de mini-reforma visa é exatamente baratear a campanha para evitar fraudes e corrupção, que o nosso problema no Brasil aqui não é a eleição, é depois da eleição, porque até a eleição nós vamos bem. Então, eu acho que o eleitor vai ter menos recurso para decidir pelo seu voto. Isso não é dando essa opinião, expressando essa opinião. A senhora não estaria indiretamente defendendo um fundo público para campanhas eleitorais? Não seria uma solução mais democrática, mais justa e mais honesta com o próprio eleitor? Há estudos a respeito disso. É que nós, aqui nós não temos condição. Há 18 países que trabalham com fundo público e é perfeito, porque é dividido igualitariamente, proporcionalmente em alguns, mas não tem problema, seria a solução. Para o Brasil hoje não dá. Por que não dá? Com certeza. Não dá porque nós precisaríamos de recursos públicos que não dispomos, pelo menos a notícia que a gente tem, que não dispomos no momento. Quanto custaria uma campanha desse tipo no Rio Grande do Sul, por exemplo? Eu sei que talvez seja uma pergunta meio... Olha, não sei lhe dizer, não temos esse dado. Em uma entrevista recente, o ministro Gilmar Mendes fez uma... cotou ele, uma despesa total no Brasil em vários milhões, se eu não me engano, eram 190 bilhões. Nossa. Não tenho muita certeza. Essa semana ele deu essa entrevista, mas a gente não tem, assim, não tem essa... Porque nós nem temos o estudo no Brasil. O estudo que a gente tem é doutrinário, né? Sim. E experiências de outros países que deu certo. Agora, desembargadora, o grande argumento de mudar a lei é a questão da lisura do processo, né? Agora, a gente recentemente que conversou com o seu antecessor, cujo nome eu não lembro... Doutor Luiz Felipe. Perfeito. E ele disse que, mesmo com essa mudança, há um risco de caixa 2 nessas eleições, o risco não está descartado, enfim. Aí, do que adianta essa mudança? Pois é. Como é que o TRE está... O TRE, na verdade, nós teremos mais trabalho na prestação de contas e na fiscalização. O TRE, o que pode fazer para evitar o caixa 2? Fiscalizar. E a fiscalização, a princípio, como é que é? Pela aparência. Uma campanha muito diferenciada das outras, né? Aí, incumbe ao Ministério Público Eleitoral agir. E nós temos muito... A nossa experiência é muito de delações, né? De candidatos, de outros candidatos afirmarem e aí o Ministério Público faz a veriguação administrativa. Mas, a princípio, nós não teríamos como evitar, porque nós vamos fazer depois. Mas, na verdade, o TSE tem, inclusive, um programa de cruzamento de dados nacional que, com certeza, com notas fiscais e, então, com certeza, vai evitar ou vai dificultar bastante, né? Mas, então, o fato das empresas não poderem participar diretamente do processo, elas podem participar indiretamente doando para o fundo partidário. Elas não podem participar diretamente de uma candidatura. É, elas não podem doar direto ao partido. Ao partido. E nem ao candidato. Nem ao candidato. Direto ao partido, nem ao candidato. Mas, esse fato, ele é uma garantia de que fatos como o que o Vitor menciona, Caixa 2 ou financiamento irregular, ilegal de campanha, não acontecerão mais ou não é garantia nenhuma? Há brechas ainda na legislação que podem permitir que... A ideia é exatamente essa, evitar Caixa 2, evitar financiamento oculto. Mas, brecha na legislação não há, porque a legislação é rígida. Nós temos que, depois, fazer a fiscalização, que já é um segundo momento, né? E como fiscalizar? Mas garantir não tem como, né? Fiscalizar. Fiscalizar durante o processo de campanha, exatamente por isso, por indícios, né? Sim, seria uma... E por denúncias. Seria uma fiscalização... Sobe de um caso, vai lá... Sim, seria uma amostragem, não tem como fiscalizar 28 mil candidaturas, isso é impossível. Não temos como fiscalizar. E, posteriormente, prestação de contas, aí a gente vai analisar as prestações de contas. Claro, tudo bem. E aí, ao cruzamento de dados, é mais fácil e, tecnicamente, é fácil de... Sim, então, um eleitor ou um candidato que se sinta prejudicado pela campanha de um outro pode denunciar... Pode denunciar. O Tribunal, uma suspeita, um indício de irregularidade. Exatamente. Deve fazer isso. Deve fazer isso. Deve fazer. E a gente tem... Recebe muito... A gente trabalha muito com isso. Porque, na verdade, um denuncia o outro, evidente. Então, o Ministério Público tem bastante trabalho e o Ministério Público forma uma força-tarefa. Já estão preparados para isso. Desembargadora, e o Terré vai fazer alguma campanha para esclarecer para os eleitores, para a pessoa física que quiser doar, como fazer essa doação, o quanto pode doar? Até estimulando essas doações, porque agora, na verdade, as pessoas físicas que serão os grandes financiadores dessas campanhas. Como é que vai ser esse processo? Isso compete ao TSE. O TRE não pode, singularmente, em cada estado, fazer a sua campanha, porque isso é a cargo do TSE. O TSE tem estudos sobre isso, deve fazer uma campanha logo em seguida. Agora, nós estamos com a campanha da mulher, que eu insisto, da mulher na política. Então, vem exatamente para dizer o que pode, o que não pode, como vai funcionar, tentando evitar justamente o falar do Caixa 2. A senhora mencionou que doações individuais, a pessoa física, são 5%, ou foram, em alguma eleição recente, 5% do volume de recursos de uma campanha. Como é que vai funcionar, então? O fundo partidário completa um pouco mais, mas provavelmente não vai chegar nem a metade do que significava uma eleição. O que isso pode prejudicar, como a Karen falou antes, o que isso pode prejudicar na decisão do eleitor, no nível de informação dele, e o que isso pode prejudicar também para a qualidade desses candidatos que vão estar se apresentando? São candidatos que não vão ter muito recurso, que não vão ter muita chance de se comunicar com o seu eleitor, a não ser de maneiras mais tradicionais. E, nesse caso, a gente poderia estar assistindo a uma volta de campanhas de modelo antigo, por exemplo, com corpo a corpo, com eleitores, comícios de rua. Nos últimos anos, a gente viu que as campanhas tinham sido muito eletrônicas, rumaram para campanhas eletrônicas, efeitos especiais e tal. A senhora acha que temos chance de voltar a ter campanhas mais corpo a corpo, como a gente tinha em outros anos, de outras décadas? Acho que sim. Acho que sim. Principalmente em eleição municipal, eu tenho a impressão que o corpo a corpo vai funcionar muito. Eu insisto que eu acho que o eleitor vai ficar prejudicado, que não vai ter conhecimento de todos. Mas, na verdade, o que me parece é que o político mais conhecido já é conhecido e o não conhecido vai ter dificuldade de se expor. Não, a gente, na verdade, não vai estimular novas lideranças. Com certeza não. que é o que o Brasil tanto precisa. Nós vamos ter a internet, que a internet tem um acesso grande agora e que talvez por aí esteja grande parte da nossa propaganda, com certeza, vai ser pela internet também. Há alguma mudança ou alguma restrição em relação à campanha na internet? Na internet, pode, a partir de 16 de agosto, que é a data da campanha, pode quase tudo. porque agora pode, inclusive, fazer, anunciar candidatos na internet, só não pode explicitamente pedir o voto. E a partir da 16 de agosto pode pedir o voto. Sendo gratuita, não tem problema nenhum. E não podendo postar em nada de sites de empresa pública, não tem problema nenhum. Sendo particular, todos podem. Pode pedir doação também pela internet? Pode pedir doação pela internet. Porque a gente viu, agora estou lembrando, a primeira campanha do presidente Barack Obama, que foi uma campanha muito... Ele pedia pela internet. Ele pedia pela internet e a maior parte das doações vieram através da internet, de doadores individuais. A senhora que acha que esse pode ser um caminho, não para essa eleição, porque é tudo muito recente. Tudo muito novo. Mas, a médio prazo... Acho que sim. Acho que sim. E a internet está aí hoje, se expande cada vez mais. E como a nossa propaganda está muito restrita, a propaganda de rua está muito restrita, o que sobra? Internet. Agora, a internet é um instrumento que, além de... Ela facilita muito a publicidade, mas ela facilita também muito a detratação, as agressões gratuitas, enfim... É, mas isso está previsto, é crime, está previsto, inclusive tem previsão no Código Eleitoral de que se postar algum fato falso, sabendo que é falso, e que esse falso influenciou no voto, é crime, 3, 2, 3 do Código Eleitoral. Como assim, influenciou no voto? Tem que provar que influenciou no voto. Vai ser... Problema é até provar, não é chique, é... Informação falsa na internet é o que mais tem, é o que mais tem. Na verdade, o Ministério Público Eleitoral vai ter muito trabalho, porque o artigo do Código Eleitoral é esse, tem que ser um fato falso, a parte tem que saber que está falando falsamente, e tem que influenciar. Aí o segundo tipo penal, o eleitor tem que... Tem que ter influenciado o voto. Tem que ter influenciado o voto. Não adianta ser falsa. É, comprovar e fiscalizar, imagina fiscalizar as campanhas na internet, fiscalizar a difamação, fiscalizar, se está dentro da lei nossa. Agora na internet, se for pago, se for pago para alcançar o maior número, isso tudo é mais simples, porque tecnicamente é possível de se apurar. E na eleição passada a gente já teve uma experiência com a internet, que a gente já tinha, campanha liberada na internet, e tivemos várias punições nesse sentido, porque daí não era gratuito, eram em sites que não poderiam, e aí conseguíamos, teve várias punições nesse sentido. Agora, da falsidade, é... E tudo aceita, como é que diz? Pois é. É assim, tudo permitido. Desembargador, e assim, mais assim, num caráter informativo para o eleitor. O que o eleitor pode fazer? Porque antigamente a gente via, até porque as campanhas estavam muito ricas, os eleitores com camisetas, com bonés, com adesivos, às vezes os carros envelopados, podia tudo praticamente. O que o eleitor não pode fazer hoje? O que não se pode usar desse material de campanha? Hoje não tem mais brinde, não tem mais canetinha, camiseta, nada disso. O que o eleitor, a campanha vai se restringir? Há bandeiras de partidos, há adesivos em carro, não há limite, adesivos de carro, e adesivos em casas, em imóveis, desde que não sejam públicos, que se restringem a meio metro quadrado. Um por casa, um por imóvel, digamos. O muro, a senhora está falando do muro pintado. É, pode botar na casa, no muro, é. Aí eles perguntam, mas se é de esquina, posso botar dois, três? Não, a lei. Meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Por unidade habitacional. É o que diz a lei, exatamente. É isso que pode. Então, a nossa campanha já está bem restrita. Sim. Bandeiras à vontade, adesivos comícios pode, desde que não seja com artistas, que não seja o tal do showmício, o comício pode. E alto-falantes podem, tem restrição de, de barulho, horário, e perto de igreja, de colégios, de hospitais. mas, nós vamos voltar ao que era, quando era juíza lá em Mostardas, que eles andavam com carro chamando, eu lembro muito disso. As carreatas. As carreatas, que saiu o político. E aqueles, e os famigerados, cavaletes, eles estão proibidos também. Não, cavalete não pode, cavalete não pode. Nada disso, não, nada disso, nada de praça, nada de adesivos em, a gente pegava muito em árvores, nada disso, está tudo proibido, mas na última eleição já era proibido. Sim, sim. E a gente notou a diferença na cidade, no visual da... Desembargador, eu vou pedir licença, o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com a presidente do TRE, Gaúcho, desembargadora Lizelena Ribeiro, desembargadora a respeito do voto biométrico, eu estava vendo os números, mais de 90% dos municípios gaúchos já vão ter instituído o voto biométrico, pelo menos, ou pelo menos parcialmente. Agora, isso não representa mais de 90% dos eleitores, não é? Não, não representa. Na verdade, nós temos, dos 497 municípios gaúchos, 486 houve biometria, mas parcialmente, nem todos, porque o voto biométrico nós temos, que vão votar biometricamente, 326 municípios, que o eleitorado soma 2 milhões e 3, 2 milhões de eleitores. E tem o voto híbrido e o voto somente eletrônico, nós vamos ter três situações. O que é o voto híbrido? Parte dos eleitores, biométricos. Parte dos eleitores biométricos e parte pelo tradicional, que são 160 municípios. Inclusive, esse aqui soma 4 milhões de eleitores. Nós temos quase 9 no Rio Grande do Sul. Então, nós chegamos já a 57% de biométricos. De biométricos. De eleitores. De eleitores. De eleitores. De eleitores. Não. Municípios, nós temos quase, só faltam 11. Mas, por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos com 0,4. Porto Alegre, a nossa biometria vai ser a partir de 2017 e o prazo que o TSE nos deu para terminar o processo biométrico é 2020. Então, o que o tribunal optou? Preferimos fazer pelos municípios menores porque nós recebemos kits biométricos. Eu não sei se o senhor tiveram a oportunidade já de fazer pela biometria. Nós recebemos kits do TSE que é um kit como se fosse para fazer o passaporte em formas digitais, tira fotografia. Então, era número certo. Então, fomos dividindo no Estado e agora, terminando os do interior, vêm todos para Porto Alegre para a gente poder fazer uma grande, um grande programa de biometria. Mas, Porto Alegre, inclusive, isso vai ser só o voto eletrônico porque aqui não vale a pena porque são muito poucos. Mas, nós temos quatro municípios grandes que terminamos agora a biometria que é Caxias, Canoas, Pelotas, Canoas já tínhamos, é Caxias, Pelotas, Viamão e Alvorada. Esses concluímos agora, o mês passado, e vai ser totalmente biométrico. Os cortes orçamentários do governo federal, primeiro do governo da presidente Dilma e depois do governo interino agora, eles podem comprometer de alguma forma a agilidade das eleições? O ministro Gilmar Mendes, quando se encontrou com o presidente interino Michel Temer, alegou que foi até ele num sábado à noite porque estava com medo de que houvesse algum problema nas eleições municipais em função de urnas eletrônicas. o Tribunal Superior Eleitoral estava detectando falta de urnas. Há algum problema em relação a isso? Pode haver algum problema em relação a isso? Não, não haverá problema. Nós tivemos um corte de 250 milhões. Aqui? 240 milhões na justiça eleitoral. Do Rio Grande do Sul? Não, justiça eleitoral do Brasil. 240 milhões. Desses 240 milhões, 150 milhões já foram devolvidos ao TSE. Então, o nosso corte, na verdade, foi 90 milhões. A maior preocupação do ministro Gilmar Mendes era em relação, inclusive, à compra das urnas, porque a gente tem que fazer licitação e a demora para fazer o programa de licitação. Mas esse já está resolvido. O que a gente tem feito? A gente tem feito economia por tudo. Então, temos que nos adequar. Tivemos um corte de 34% linear, que agora não é mais 34%, já foi reduzindo um pouco. Mas não vai ter problema. Nós temos, foram mantidos, inclusive, as despesas com o mesário, que são remunerados à alimentação. E esse era um problema também, porque não teria o direito à alimentação, mas está tudo normal. Vamos ter todos, tudo... Quantas urnas faltam no Rio Grande do Sul? Tem que comprar quantas urnas? Não tem um... Agora, na verdade, nós temos as urnas aqui. Nós temos que ter um número certinho para ficar... Substituições. Então, com mil urnas, a gente fica bem. Porque, na verdade, na última eleição, só duas urnas, só duas urnas não funcionaram com urna, que deu problema e não conseguiu. Mas o tribunal tem uma estratégia para funcionar no dia. Nós ficamos assim... O pessoal da TI fica em vários pontos do Estado com algumas urnas, que se for o caso, porque daí tem que fazer adaptação e tal. Mas não tem problema. Está tudo normal. Desembargadora, aproveitando esse tema, na última eleição, houve muita polêmica em relação à lisura das urnas eletrônicas. Se levantou até uma discussão se não deveria ter o comprovante, não deveria sair o registro do voto na urna. A minha pergunta é, elas são 100% confiáveis? 100% confiáveis. Nós temos urna eletrônica desde 1996 e não foi comprovada nenhuma fraude. Inúmeras foram apontadas, nenhuma foi comprovada. Na verdade, eu não sei exatamente como funciona o eletrônico, já me explicaram várias vezes. Mas eu sei que tem um software que é do TSE, porque essas urnas são feitas agora no Estado de Minas Gerais, que é a empresa que ganhou. Então, há um software que liga os dados e não tem como se alterar nem nome de candidato, número, por exemplo. Não há uma alteração que se faça. Então, eles têm um conjunto que dá uma garantia, eles têm várias combinações que dão uma garantia absoluta. E há publicamente, há uma audiência pública que foi feita agora entre 9, 10 e 11 de março, que vem Ministério Público, vem o AB, partidos, e onde é feita a apresentação e testada a urna. E além do que, no dia da eleição, nós fizemos por sorteio, a gente vai fazer teste de urnas, recolhe a urna na zona, traz para Porto Alegre, é substituída a urna, por óbvio, traz para Porto Alegre, faz uma eleição aqui no papel e na urna para ficar de teste para os partidos políticos. Uma auditoria, uma espécie de auditoria. Exatamente. O papel, eu só desculpe, o papel, na verdade, seria para ter certeza do voto, para conferir. Mas é que daí, o problema do papel é exatamente a compra do voto, para comprovar. O nosso problema, a gente eleitoral, o comprovante, ele foi aprovado, não foi? Foi aprovado, mas não para 2016. Ah, não, para 2016, sim. Não entrou em vigor. Não entrou em vigor. O comprovante, na verdade, o que foi aprovado é imprimir os votos todos depois. Mas o eleitor não sai com o seu voto? Sai, não sai? Sai com o papelzinho. Sai com o seu comprovante. Esse é o problema do comprovante que ele votou, mas não em quem. Não, não. Sai com o comprovante. Mas, na verdade, esse que é a nossa dificuldade. E, além do que, é muita despesa, né? E nós temos que, inclusive, adaptar a nossa urna, porque a nossa urna não tem previsão para impressora. Então, tudo isso, por isso que não foi 2016, talvez seja mais adiante, foi aprovada. Mas depende de várias. Mas a senhora é contrária a esse tipo de... Ah, é completamente contrária. Porque a urna é segura, é 100% segura. Não há necessidade de fazer nenhum teste, mais nada de... Aqui, o eleitor fica sujeito tendo esse tipo de vulnerabilidade, sair com o documento. Exatamente isso. Isso, provar que votou, provar que votou em tal candidato que prometeu, porque daí vai haver a cobrança. Zimbardo, só para esgotar esse assunto da biometria, só para ficar claro para o nosso telespectador, a biometria, ela agiliza o processo ou ela também dá mais segurança ao processo? Agiliza o processo. Enquanto ela agiliza o processo? Ela agiliza o processo e dá segurança ao processo, porque não há duas digitais iguais. e a biometria, o eleitor vai se identificar pela digital. E o sistema de votação é muito rápido, porque, inclusive, agora foi, está mais sofisticado a identificação, porque nós tivemos uma experiência em Canoas, os senhores devem lembrar, que faziam, formavam-se filas, que terminou o horário e ficaram aquelas filas. Então, a princípio, não vai ocorrer mais nada, porque a identificação foi melhorada, o programa de identificação está melhor. E, claro, que a gente tem algumas particularidades. Nós temos lugares onde o nosso eleitor não tem digital. O senhor se imagina com isso? Não, até porque pela questão da idade, as pessoas vão perdendo. Pela atividade. Pela atividade e pela idade, eu vou dizer, que vão perdendo a digital. Mas é uma minoria. É uma minoria. Muito expressiva. Claro que deve se acontecer a um caso desse, mesmo que ele já tenha sido cadastrado, porque para votar biometricamente já tem que ter sido cadastrado biometricamente. Se chegar na hora e não der, ele faz as tentativas e volta ao voto normal. Vai demorar um pouco mais esse? Vai, mas a agilidade é incontestável. E a segurança também. Desembargadora, com essa crise política que o país tem vivido nos últimos anos, é a primeira eleição depois da admissibilidade do processo do impeachment, uma crise bastante traumática. O tribunal, tanto superior eleitoral quanto regional, ele está preparado para um aumento expressivo no número de abstenções e também no número de votos nulos. Vocês têm sondado, eleitorado nessa perspectiva e preveem, podem adiantar alguma expectativa em relação ao comportamento do eleitor nesse pleito? O que nós temos visto, porque quando a gente faz a biometria, há uma revisão do eleitorado, inclusive Santa Maria agora vai ter segundo turno, que não tinha, que ultrapassou os 200 mil eleitores. E o que a gente tem visto é que o eleitor tem comparecido, tem feito a biometria e isso, há indicativos de que não vai ter tanta abstenção assim. Eu acho que o eleitor brasileiro não vai comparecer. Pode ser que tenha voto nulo, mas daí a gente não tem, na verdade, campanhas para evitar o voto nulo, só. Sim, mas se pensa em alguma campanha nesse aspecto? Ah, o TSE pensa. É que isso tudo sai pelo TSE, e agora estão sendo feitas reuniões, e o ministro Marmintes assumiu há poucos dias também, e eles estão fazendo reunião e logística, fazem campanha, não querem voto nulo, não querem voto em branco, nada disso. Em relação à participação do eleitor, daqui a pouco pode acontecer até um movimento contrário, porque como a gente vê que a política tomou conta da pauta das pessoas, eu digo, às vezes a gente vê até por aquelas mais lidas, que chega a ser engraçado antigamente ver as mais lidas dos próprios sites, aí tinha lá coisas sobre novela, sobre cantor sertanejo, e agora é política, 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 política. Todo mundo entende de política. Dá com um pouco até essa motivação, principalmente nos jovens, que a gente vê também nas manifestações populares, participaram, nas redes, as pessoas estão muito atentas, um pouco pode ser, tomara que se faça um movimento contrário e que o eleitor vá com mais vontade, mais consciente, quem sabe, para as outras. E nós no Rio Grande do Sul temos um fator também que chama a atenção, nós temos o eleitor dos 16 aos 18, que é o maior número no Brasil, é o nosso, dos 16 aos 18. Nós tivemos uma campanha há dois anos e muito eleitor foi cadastrado. Voltando à campanha pela internet, desembargadora, que provavelmente vai se intensificar muito nessa eleição e talvez possa vir a ser decisiva. Como é que a TRE pensa em fiscalizar, por exemplo, alguns abusos que já foram observados? Por exemplo, o uso de robôs para disparar mensagens que não são pagas, que não são patrocinadas, mas tem um robô disparando mensagens e multiplicando aquele voto, aquela propaganda daquele candidato. Como é que o tribunal pode detectar determinados comportamentos? Por exemplo, o TRE vai monitorar os candidatos na internet, nas suas páginas, nas suas redes sociais? Vai monitorar para perceber algum comportamento, alguma ação suspeita, alguma ação que chame a atenção pelo volume de propaganda? O Tribunal Regional Eleitoral pode agir de ofício, pode inclusive iniciar o processo. Só se provocado. Não, pode agir de ofício. Pode agir de ofício, sim. Mas nós não temos condição de ficar fiscalizando e controlando os sites. E aí, a incumbência esta é do Ministério Público principalmente, por isso que eles têm uma força-tarefa nesse sentido, de fazer estudos e ver a possibilidade de fraude na eleição pela internet. Claro que se a gente souber, se houver uma denúncia, alguma acusação, se vai no site, não tem problema. O que o TRE faz? O TRE tem condição de mandar cancelar porque o de ofício que eu quero dizer é que de imediato ele manda cessar. Sim, mas então... Mas nós não temos como ficar fiscalizando o TRE. O TRE não vai monitorar os candidatos na internet, não tem como fazer isso. Não tem como. E eu lhe falei que eram 28 mil candidatos. Vai ter muita coisa na internet. Desembargador, e para quem quer ser candidato? Ainda dá tempo? Qual o prazo para vereadores, prefeitos? O prazo até hoje da desincompatibilização e aí o prazo de registro, nós temos aqui os dados. Os de registro de candidatura ocorrem até o dia 15 de agosto às 19 horas. E hoje era desincompatibilização para poder... Para cargos públicos. As convenções vão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto e 5 de agosto é o registro de candidaturas. A partir dali o tribunal começa a julgar os registros que foram impugnados. Dia 19... Na verdade, o nosso prazo é 20 de setembro. Como nós temos que esperar 19 de setembro, o tribunal tem que estar com todos eles e entregar a lista definitiva dos candidatos. E a campanha eletrônica começa no dia 16 de agosto. Toda a campanha é 16 de agosto. E a campanha, o horário eleitoral, ele mudou também? O que mudou no horário eleitoral? Diminuiu um pouco o horário eleitoral. Agora nós vamos ter duas de 10 minutos e dois períodos de 10 minutos. E esses dois períodos de 10 minutos é só para prefeito. Só para prefeito. Tem mais vereadores? Não, vereador tem, mas é só inserção. Tem 70 minutos, é 40 minutos de... Aí diluída na programação. Não, é 20 minutos dividido em 10 minutos cada um e 70 minutos em inserção diluída durante toda a programação. Desses 70 minutos, 60 é para prefeito e 40 para vereador. Então o vereador vai ter 28 minutos. E assim, experso na programação. Experso na programação. As únicas campanhas que vão ter blocos específicos é majoritário. 20 minutos, 10 e 10. 20 minutos, 10 de manhã e 10 à noite. É uma redução de metade, praticamente. Era 20 minutos. Quer dizer que realmente para os novos candidatos vai ser complicado. Meu Deus, pode ser que a gente veja muito do que a gente viu do Enéas, lembra? Vai ser só tempo do meu nome é Enéas. Isso, pois é. Porque, meu Deus, eles vão ficar bem prejudicados. É pouco tempo. Nossa. Desembargadora, a senhora falou sobre impugnação de candidaturas e um assunto que a gente tratou lá no primeiro bloco, a questão do julgamento das contas. A senhora afirmou aqui que, antes de começar o programa, que o tribunal julga, os partidos prestam contas ao longo do ano, e o tribunal julga a lisura dessas contas. E está em julgamento. Eu pergunto, quais as principais irregularidades que o tribunal encontra no julgamento das contas dos partidos e até que ponto esse julgamento ele vai interferir também nas eleições? Na verdade, a gente não julga ao longo do ano. Até o dia 30 de abril de cada ano, o partido tem que prestar suas contas. Perfeito. Então, nós já julgamos, nós estamos com 15, de 2015, nós temos 7 prestações de contas pautadas de 2015. E agora, começamos as de 2016, que foram, o prazo encerrou 30 de abril, como eu falei. O que a gente mais tem de problema em prestação de contas de partido são as doações por fonte vedada. O que é isso? é quando o doador é uma autoridade. O que se entende para autoridade? Um chefe de um órgão público, tudo que for de órgão público não pode. Então, a fonte vedada é o nosso maior índice de rejeição das contas de partidos políticos. Isso tem sido muito comum? Tem bastante comum. Bastante comum. Mas como, o diretor, a autoridade, ela doa como autoridade ou como pessoa física? Doa como autoridade? Não importa se ela doa como pessoa física, ela doa e ela não pode doar porque ela é autoridade. Ah, não pode doar. Exatamente, não pode doar. Ah, E isso implica multa para o partido. Impugnação, eventualmente. É, é. E aí vai tudo para o fundo partidário que é aí que tem esse dinheiro do fundo partidário. E o doador não é punido? O doador não é punido. Quando é do fundo, quando é do partido, é o partido. Porque a prestação de contas é do partido. Sim. É do partido. Alguns processos da eleição de 2012 municipal ainda estão em julgamento, não estão... O senhor quer dizer processo criminal? Prestação de contas não temos mais. Não, prestação de contas não, processo criminal. Temos muito poucos processos. Tem alguns que estavam ainda em diligências, que tem alguma determinação do juízo do primeiro grau, porque o tribunal julga em grau de recurso, então o processo corre todo no primeiro grau. E há pouco nós julgamos vários de 2012 que eram ainda da transporte de eleitor da eleição de 2012. Mas esses nós não temos mais, nós já estamos na eleição de 2014. Sim. E temos alguma coisa ainda. Ainda é muito comum essa irregularidade de transportar eleitor, principalmente numa eleição municipal? É muito comum e a pena é muito alta, quatro anos, e tem bastante. Mas tem se cumprido, desculpe, tem se cumprido essas penas? Pena de prisão, a senhora está falando de detenção. Pena de prisão. Pois é, tem se cumprido essas penas? Porque a gente ouve as denúncias, ouve as informações de que realmente há transporte de eleitores e tal, mas as prisões acontecem efetivamente? Há uma repressão, há uma fiscalização sobre esse tipo de crime? Nós há pouco julgamos dois casos assim que foram condenados. Os dois foram condenados, inclusive foi condenado o candidato e próximos ao candidato que também fizeram o transporte ilegal de eleitor. E foram presos. Foram presos. É que tem uma dificuldade, eu imagino, de fiscalização, porque interior do estado, interior do interior, às vezes, do estado. Na verdade, quem fiscaliza, a polícia local fiscaliza, a gente tem vários processos que iniciaram por iniciativa da polícia local, mas a maioria é denunciador do partido. Claro. A prova é muito difícil, na verdade, para condenar, porque tem que ser uma prova cabal do assunto e, geralmente, como é partido e partido, é difícil. Mas hoje não é mais fácil formar prova com relação a isso, porque celulares fotografam, celulares gravam, essas provas não são aceitas ou são aceitas? É, mas tem que ter o ânimo de levar, de transportar para votar, para votar naquele candidato. Tem que ter uma prova bem forte no sentido, porque, senão, o crime, a prova tem que ser muito boa. Mas o crime tem que ser caracterizado como votação num determinado candidato ou só o fato de transportar eleitor já é crime? O transporte do eleitor é crime, mas acontece, o que ocorre é assim, nós pegamos um processo, por exemplo, transportou eleitor, mas levou, deu carona e tal, e o que o eleitor disse? Não, mas eu nem fui votar, eu estava indo para a minha casa, que era naquela direção, entendeu? Sim, mas acontece isso com 20 eleitores, deu carona para 20 eleitores. Sim, o que acontece é que a gente sabe que alugam carros, tinha para isso. Alugam caminhonete, foi, estou levando todos, estava passando por aqui, dei carona para os meus colegas. Exatamente, eu tentei muito. Desembargadora, e os debates eleitorais? houve alguma alteração? Como é que ficam os debates? Os debates eleitorais houve uma alteração. Agora, o partido que tiver deputado federal, mais de nove deputados federais, na representação, ele é obrigado a participar do debate, ou seja, obrigado a convidar para participar, e os demais é facultativo, obrigado ao comparecimento. Mas os debates têm que ter debate com todos os candidatos de partidos que tiverem mais de nove deputados federais. Não sei porque é nove, mas é nove. Mas não era nove já? Não, antes bastava ter um representante, ter representação. Agora é nove. Agora é nove. Agora é nove. É. Puxa, então, vai reduzir muito o número de participantes. Esses são obrigados. E os outros, é que nós temos 35 partidos. Por isso. Os senhores imaginam um debate. É, era uma crítica que se fazia aos debates, principalmente para a prefeitura, porque às vezes eram vários candidatos e os debates não tinham muita produção. Sim, o legislador, a ideia que teve para reduzir foi essa. A expectativa é que se tenha 12 candidatos a prefeito em Porto Alegre. Pois é, essa foi a notícia que saiu essa semana. Teremos, certamente, teremos vários no debate. É, mas não sei, porque tem que ter nove deputados federais, são poucos. Nove, é obrigado a ser convidado por isso. Mas todos podem participar. Ah, sim, claro, mas se os veículos optarem, vai ter uma redução significativa no número de participantes. Sim, se for só naqueles dos nove, certamente. Desembargadora, o programa está quase chegando no final. Eu perguntaria para a senhora qual é a mensagem que o TR passa para o eleitor gaúcho, tendo em vista a proximidade das eleições desse ano? Bom, tendo em vista que o nosso período de propaganda é menor, que a nossa propaganda está restrita esse ano, a mensagem que eu passaria é que o eleitor prestasse mais atenção nas propostas do candidato para escolher o candidato certo, o candidato que o represente, que essa é a mais importante e a nossa democracia visa isso mesmo e o Tribunal Regional Eleitoral trabalha exatamente para isso. Temos um tempinho, a gente não chegou a tocar na questão da, já que a senhora falou em escolha dos candidatos, a lei da ficha limpa, como é que está a efetividade dela? A lei da ficha limpa funciona muito bem, na verdade, limita, limita um pouco os nossos candidatos e é um dos fundamentos que tem mais impugnação nos registros. A lei da ficha limpa, está funcionando. Funciona. Funciona. Desembargadora, agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas de bancada e como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto